Após o feriado 7 de setembro, a nossa equipe de reportagens se encontra na Praça São Sebastião para acompanhar de perto o movimento das pessoas que vieram fazer as suas compras e acima de tudo também fazer os pagamentos nos bancos aqui da região da Praça São Sebastião. E nós vamos perguntar a alguns moradores de Presidente Dutra e região se conhece a nossa capital, São Luís. É que nós vamos ouvir a partir de agora. São José da Conceição, você conhece a capital do nosso Maranhão? A capital do nosso Maranhão, São Luís, é? Isso você conhece? Conheço, sim. Você já foi lá quantas vezes? Fui lá duas vezes só. Você é daqui? Sou ali da Roselândia, de Roselândia que eu sou. Adriano de Souza Almeida, você conhece São Luís? Conheço. Você mora onde? São Domingos. São Domingos, Maranhão. Raimundo Nato, você conhece o Centro Histórico de São Luís? Conheço, não. Você mora onde? Mirador. Luiz Ramon, você conhece o Centro Histórico de São Luís? Não. Você mora onde? Roselândia Maranhão. Seu Brisa Márcio de Souza, você conhece o Centro Histórico de São Luís? Não, senhor. Você mora onde? Eu moro aqui no interior aqui de Eugênio Bal. Você conhece o Centro Histórico de São Luís? Você conhece o Centro Histórico de São Luís? Eu já... Uma paixão dele lá, né? Mas... Uma vez. Seu Raimundo Nato Feitosa, você conhece São Luís? Não, infelizmente eu conheço bastante o estado do nosso país, mas o meu estado eu não conheço. A capitada do estado do Maranhão eu não conheço, eu estava até lamentando sobre isso. Você mora onde? Eu moro no município de Governador de Eugênio Bal, o povoado de Cacimbão. Ô, Betiana Feira da Silva, você conhece o Centro Histórico de São Luís? Não. Você mora onde? Moro no povo Atrapiá. Você conhece São Luís? Não. Nunca fui lá. Maurício Reis, você conhece São Luís? Não, não conheço não. Eu já fui só até no retorno lá do aeroporto, não fui até lá dentro, não. Como é que é seu nome? Maurício Reis. Ou melhor, você mora onde? Eu moro na Travessa Gonçalves Dias, Cabo Dantas. Carlos Alberto, você conhece São Luís? Não, não conheço não. Você mora onde? Moro no povo Adagal. Sr. Francisco Augusto, você conhece São Luís? Não conheço não. Você mora onde? Moro em Governador do Acha. Dona Maria de Souza, você conhece São Luís? Eu já fui lá, mas não conheço não. Você conhece o Centro Histórico de São Luís? Não, eu só fui na casa de uma parenta minha e de lá eu voltei. Você mora onde? Calumbi. Sr. Antônio Alves, você conhece São Luís? Eu já fui lá umas vezes com gente doente, mas não conheço a cidade não, porque eu não andei na cidade, eu só fui em hospital com doente. Mas você não conhece o Centro Histórico? Não, não conheço não. Você mora onde? Eu moro no bairro de Fátima. Sr. Natal Gonçalves, você conhece São Luís? Não, só de nome, só de nome. De lá mesmo não conheço nada. Você mora onde? Eu moro bem aqui, pra cá da Pitão Verde, Chapada Grande. Aí é outra coisa, não conheço não, só isso aí mesmo.